Fala pessoal, tudo bem? Olha só, mais um videozinho aqui comentando aí os meus day trades no índice futuro Tenho operado de uma maneira bem discricionária, ou seja, operando 100% análise técnica clássica E quero mostrar aqui hoje, pessoal, a minha experiência nesse pregão, tá? Cometi um erro operacional que estragou meu dia, né? Infelizmente Vou explicar aqui a minha tomada de decisão, beleza? Então, temos aí na tela o gráfico do índice, gráfico de 5 minutos, certo? A gente tem o mercado bem esticado pra baixo, né, pessoal? Olha aqui, esse aqui é o gráfico de ar do Ibovespa A maioria dos papéis tá fora da banda, pedindo aí alguma recuperação no gráfico diário E eu evitei aqui, né, operar, ó, o próprio gráfico de ar do índice, tá? Pedindo uma reversão também, né? Eu operar, eu evitei operar na venda, tá? Então, não fiz, todos os três que eu fiz, curiosamente, foram na compra, tá? E eu vou detalhar aqui aonde foram essas operações Bom, a minha primeira entrada, pessoal, foi aqui, tá? Deixa eu ver só, ter certeza, foi exatamente Foi aqui na superação da máxima desta barrinha branca, tá? Aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Eu tava estimando que o mercado já estava numa zona de reversão, tá? Ali, perto da retração de 0.618 Tinha também o ponto de pivô, ok? Que o mercado respeitava E eu fiz uma entrada ali nesse ponto Só que como o mercado tá bem volátil, vejam Onde está o true range, olha aqui, ó, pessoal Na ocasião, tava, é... Olha ali, 600 e poucos pontos, cara Então o mercado tá bem, bem volátil, né? Eu tava buscando um alvo mais afastado Eu tava buscando aqui quase mil pontos de alvo, tá, pessoal? É, mil pontos de alvo eu tava buscando Meu alvo tava aqui no meio do caminho, tá? E o meu stop eu coloquei aqui nesta mínima, ok? Então a minha expectativa era que o mercado fizesse algo nesse sentido, tá certo? Aí o que acabou acontecendo? O mercado confirmou a minha expectativa Fez um fundo Vejam que o mercado chegou a tá me dando aqui quase 500 pontos, tá? E eu não coloquei o stop no zero, tá? A mosqueia aqui poderia ter colocado o stop no zero Aqui ter saído no zero, né? Não fiz isso e o mercado acabou me estopando, tá? Como o índice costuma fazer exatamente aquele padrão, né? De vai lá, te estopa E depois marca um fundinho Eu resolvi ser mais agressivo e já coloquei o start aqui, ó Certo? Eu não costumo fazer isso Eu só costumo buscar a entrada na compra depois de uma barra compradora Na venda depois de uma barra vendedora E não fiz isso Então guardem, ó, eu coloquei o start aqui nesse ponto Beleza? Legal Ah, o start não foi executado Ah, o mercado seguiu caindo E aí, deixa eu só ver onde é que foi a próxima operação 101,075 É, aí beleza, ó Aí o mercado fez esse movimento aqui Aí eu coloquei um novo start de compra aqui Exatamente, na superação desta máxima, tá? Excelente Aí olha que interessante O mercado foi, deixei lá o start Acionou o start Maravilha Coloquei meu stop aqui embaixo Ok? E fiquei tranquilo Botei meu alvo lá mil pontos Eu tava buscando por quê? Porque a volatilidade estava maior, pessoal Tá? A volatilidade estava maior É... O que que o mercado fez? Fez esse movimento aqui E pessoal, nesse movimento aqui, ó O que acabou acontecendo? Eu fui... Acabou executando o meu start Eu esqueci esse start aqui, cara Eu deixei o start na pedra Entendeu? Eu coloquei o start de compra Quando não acionou Cara, cancela o start Eu esqueci de cancelar Então esse foi o meu erro operacional do dia Que matou o meu pregão, tá? Infelizmente Aí a hora que eu vi que eu tava comprado aqui Aí eu já buguei Entendeu? Puta que merda, cara Tô comprado Aí o mercado deixou essa barra preta aqui Ah, quer saber, cara Vou colocar aqui o stop no zero Foi um erro operacional Já era Paciência Aí o que acabou acontecendo? Bateu... Não, foi aqui que eu coloquei meu stop, ó Aqui, ó Eu coloquei meu stop Aqui, ó Nesta mínima Olha que bosta, cara Eu coloquei meu stop aqui E aí fui estopado Fiquei zerado Mas eu ainda tava com aquela expectativa De recuperação, tá? Aí o que eu acabei fazendo? O mercado deixou aqui uma barra Aqui, ó Aí eu fiz uma entrada aqui nesse ponto Tá? E... Reentrei na operação Sim Tá? Então hoje foi isso aí, cara E aí o mercado fez o que eu tava esperando Finalmente, tá? Infelizmente Por conta do erro operacional Que eu tive aqui, né? Eu acabei dobrando a minha posição aqui Depois eu saí Depois eu voltei Nessa volta Que eu peguei lá Os mil pontos Que eu queria Eu tava com a posição menor, né? Porque à medida que eu fui Sendo estopado Aqui eu fui diminuindo a minha posição Então eu acabei assim O meu pregão, ó Tá? Com 357 reais de... Ah, vocês não tão vendo, né? 357 reais de prejuízo Tá? Por erro Tá bom? Erro Porque o correto, né? O correto Seria o quê? Entrei aqui Maravilha Coloquei o estop Fui estopado Certo? Quando eu refiz a entrada Aqui nesse ponto Cara É... Olha O movimento que o mercado fez Eu teria buscado da mesma maneira Os mil pontos que eu tava buscando Que eu queria, né? Então foi isso, tá? Um pregão aí de... Erro operacional Mas com aquele sentimento De que a minha leitura Tava correta, tá? Sim, pessoal No índice futuro Eu opero de maneira discricionária Freestyle Se chama, né? Freestyle Sem estilo Estilo livre Eu não aplico exatamente A política do day trader Zen Que é em ações E como o mercado Especialmente de quarta pra cá Ficou a... Abriu em gap, né? Pra tudo que é lado Não acionou nada, né? Porque a minha política No... Em ações É no gráfico de 15 minutos, né? E como o mercado Olha só A maioria dos papéis É em gap, né? No começo do pregão Certo? Então eu acabo Acabei não fazendo nada, tá? Certo? Só no índice E no índice deu Isso que eu acabei de mostrar Maravilha? Mas tá tudo certo A semana foi boa, né? E vamos ver como é que vai ser Semana que vem Eu na par da tarde Evito operar E é isso, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo Não deixa de manifestar aqui embaixo Tá? E dá like Também é importante Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau